Fala, galera! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marco Ferrari e o vídeo de hoje você não vai ver em nenhum outro lugar onde eu vou contar um pouquinho da minha história, como foram os meus conhecimentos em relação aos cânceres que eu passei e tudo mais. Essa história não foi contada em nenhum lugar, então eu vou contar com exclusividade para vocês aqui no canal, já que eu recebo diversas perguntas pelas redes sociais sobre isso. Fica comigo! Fala, galera! Fala, mas de onde é que eu vim, como é que funciona tudo isso. Gente, contando rapidamente, eu me tornei professor aos 17 anos de idade, quando eu estava estudando um curso de administração pública na Universidade Pública aqui de Santa Catarina e os temas de administração pública começaram a surgir nos editais. Então, o professor amigo meu, na época, ele pediu para que eu escrevesse alguns materiais para ele. Ele discutia principalmente com temas relacionados à administração pública. Naquela época, eu dava aula somente de administração pública. Esse professor viajou, foi morar em outro lugar e sobrou a cadeira de administração geral e de administração pública para ser dada num cursinho aqui próximo, aqui da minha cidade mesmo, cursinho bem pequeno de concurso público. E daí eu comecei a galgar posições, comecei a fazer meu canal no YouTube, a parte do canal mais voltada para a administração e aí a gente começou a evoluir cada vez mais nesse sentido. Nesse momento foi muito importante, porque com 17, 18 anos que eu pisei numa sala de aula para dar uma aula para uma turma onde 99% das pessoas eram muito mais velhas do que eu. Mas eu sempre estudei, sempre gostei de estudar. Naquele momento, eu já estava fazendo alguns concursos, mesmo antes de terminar a faculdade, para entender um pouquinho como é que era o mecanismo de um concurso público. Quando eu fui convidado para dar aula, não fazia nem ideia do que era uma banca, eu tive que arrancar tudo isso do zero e estudar muito. Bom, a partir daí, eu comecei a figurar nos principais cursos preparatórios, comecei a viajar muito pelo país para dar aula. Foi um momento de boom de concursos, realmente. Foram anos onde tivemos muitos concursos públicos, de verdade. E eu lembro que de 2014, 15, 16, 16, 16, 17, nós tivemos muitos concursos. Em 2015, 16, 17, a gente teve muito concurso público bom e eu lembro de ter dado aulas para vários deles. Foram concursos que realmente me alavancaram, porque não existia muitos professores de administração naquela época. E com o canal do YouTube, a maioria das pessoas acabaram me conhecendo por ali. O que ocorreu foi que, em 2017, eu sentia dores nas costas. Eu sentia as dores nas costas. Quando eu sentava numa cadeira, que é aquelas cadeiras, sabe, que tem um apoio no meio das costas, eu sentia umas dores. Na época, eu ainda treinava jiu-jitsu, eu sentia algumas dores nas costas. E estava tratando uma hélia de disco, nada a ver, e estava no médico, e o médico chegou para mim e falou assim, ah, vamos fazer um exame disso aí para ver o que é, né? E aí a gente foi, fez o exame e apareceu um tumor de 10 centímetros nas costas, mais ou menos o tamanho de uma laranja. Ele era redondo, então era alto e largo. No primeiro momento, ele falou para mim, olha, Marco, eu não sei o que é isso, mas vamos excluir a pior hipótese. E, obviamente, a pior hipótese seria ser câncer. Quando eu fui no oncologista, ela disse para mim que era a pior hipótese. Então, em 2017, mais ou menos em meados de... No final do ano, assim, em outubro, eu descobri que eu tinha um câncer nas costas. O nome desse câncer se chama chondrosarcoma mesenquimal. Ele é um câncer bastante raro, bastante incomum, porque ele é um câncer que dá na membrana. Para ser mais exato onde ele está localizado, entre as nossas vértebras, a gente tem uma membrana que protege o disco intervertebral. E esse disco, ele é uma membraninha, uma membraninha, tipo como se fosse uma orelha, uma cartilagem. E aí, é essa cartilagem que se expandiu, lembrando que o câncer é uma mutação extremamente acelerada das células. Então, é essa mutação sem muito controle das células. E aí, ele se expandiu e se tornou essa bolinha. Quando a gente descobriu isso, imediatamente foi indicada uma cirurgia. O que ocorre é que, por ser um câncer que estava localizado a 2 cm da medula, poucos cirurgiões tinham capacidade e coragem de fazer essa cirurgia. Na primeira entrevista pré-cirúrgica que eu tive, o médico falou para mim que eu poderia ficar sem o movimento das mãos e dos pés, das pernas. Justamente, por ser uma posição, uma porção muito próxima da medula, a partir do momento que a gente fosse retirar esse tumor, esse tumor poderia sair junto, cortando, lesionando a medula. E essa lesão na medula, fatalmente, poderia retirar um aspecto de movimento dos meus braços ou das minhas pernas. Dito isso, graças a Deus, a minha família tem boas condições. Eu viajei a alguns médicos, fui a São Paulo e, em São Paulo, eu descobri efetivamente que tipo de tumor era. As cirurgias, para vocês terem noção do quanto era uma coisa tensa, os médicos cancelaram as cirurgias, remarcaram a cirurgia duas vezes. Estava tudo pronto, já tinha feito até entrevista com a anestesista e eles cancelaram a cirurgia porque faltava um, não faltava outro. No fundo, no fundo, a minha sensação ali era que os médicos estavam jogando a bola um no colo do outro pela incerteza de como poderia se promover o tratamento. E isso já foi um grande indicativo. Eu lembro que uma vez, antes das cirurgias, eu fui fazer uma cirurgia espírita. Eu fui num centro e, quando eu voltei, quando saí da cirurgia espírita, eu recebi a obrigação de que essa cirurgia tinha sido cancelada pela segunda vez. E, quando ela foi cancelada pela segunda vez, a minha mãe, minha avó e meus tios, eles se reuniram e fizeram a seguinte proposta. Vamos para São Paulo, vamos apresentar esse caso para o médico lá. E aí, depois, a gente volta para ver o que aconteceu. Quando a gente apresentou para o médico de São Paulo, ele imediatamente me ligou. A gente fez mais uma bateria de exames lá. Ele disse efetivamente o que era e propôs um tratamento quimioterápico. Mas o mais legal de tudo é que o seguinte, eu não fiz a menor ideia do que era uma quimioterapia. A quimioterapia é um medicamento que eles injetam na sua veia e, a partir dessa injeção, ele mata todas as células do seu corpo, inclusive as células ruins. Então, você fica careca e tudo mais. Mas eu não fui ter a menor ideia do que era. Então, eu lembro que eu cheguei, o doutor olhou para mim e falou assim, você vai ter que fazer quimioterapia. Quando é que pode ser? Eu falei, amanhã. Para mim, eu não tinha a menor noção. Se quando eu chegasse lá, a doutora chegasse para mim, o doutor chegasse para mim e falasse, vamos fazer quimioterapia. Levanta aí, faz 30 abdominais, 10 polichinelos e eu ia fazer, achando que era isso mesmo. Eu não tinha acompanhado nenhum tratamento quimioterapia de cálculo. Eu costumo brincar, né? O primeiro tratamento que eu acompanhei foi o meu. Então, eu não tive muito acesso. Ninguém para para saber como é que é, se não existe ninguém na família que tem. E, em cima disso, desses momentos, é que ele propôs o tratamento. O tratamento, ele tinha sessões de quimioterapia que era uma semana inteira e aí descansava duas semanas. E aí fazia um dia, aí descansava duas semanas, fazia uma semana inteira. Então, eu ia lá de segunda a sexta, basicamente das 8 horas da manhã, que era quando começavam as aplicações. até umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. E aí se conectava, eu tenho aqui um cateter, né? Se conectava aqui no cateter e ia recebendo a medicação. E me acompanhou no Instagram naquela época, eu fiz diversas postagens, falei bastante sobre isso naquele momento. E foi justamente onde eu comecei a sentir esse desenvolvimento. Nesse período, especificamente, eu tive uma evolução como indivíduo muito grande. Porque você tem que lidar com a sua dor, com a dor dos seus familiares e, principalmente, com as expectativas que você tem. Em 2017, eu era muito jovem ainda e eu tinha que entender um pouquinho como que as coisas iriam funcionar. Eu tinha que entender como é que seria a minha vida depois daquilo. E me senti apto para continuar seguindo. Na medida do possível, eu continuei gravando. Em 2017, 2018, eu continuei gravando. E fui seguindo em cima disso. E fiz muita leitura. Lembro que, nesse momento, eu dediquei muita leitura de desenvolvimento pessoal, de ferramentas e tudo mais. Inclusive, eu brinco que eu sou um coach, ao contrário, justamente por causa disso. Porque, primeiro, eu vivi a prática para depois ir em busca das formações. E não fui à busca das formações para depois aplicar na prática. E aí, isso aconteceu. Fiz mais de 100 horas de quimioterapia, em média. Tinham sessões aí que duravam 8 horas, 10 horas. Depois disso, eu fiz radioterapia. Radioterapia, você fica deitado em uma máquina, como se fosse um raio-x em você, assim. Foram 35 sessões de radioterapia, todos os dias. Não são 35 dias seguidos, porque esse folga no final de semana, mas são seguidos um dia depois do outro. Foram 35 sessões de radioterapia. Foi mais uma sessão de quimioterapia. E aí, eu parti para a cirurgia. As cirurgias foram duas. Uma cirurgia de retirar do tumor nas costas e outra de limpeza. Uma cirurgia durou em torno de... Eu lembro que ela durou em torno de umas 8 horas e tal. E outra cirurgia durou em torno de 6 horas. Eu passei alguns dias na UTI. Depois da UTI, eu fui para o semi-intensivo. E aí, depois, eu passei mais umas 2, 3 semanas hospitalizado. E ali é onde, efetivamente, eu estava no... Eu brinco muito e essas pessoas não acreditam. O ápice. Porque, poxa, eu tinha sido curado. Eu lembro até hoje do dia que o médico olhou para mim e falou... Cara, parabéns. Você está curado. Fechou. É isso aí. Pode ir para casa e tal. E eu lembro que naquele momento havia uma possibilidade de dar continuidade no tratamento. De uma forma como se fosse uma forma de prevenção. E eu não, não busquei isso. Naquele momento, eu não busquei isso. Por quê? Porque na minha cabeça não existia viver mal. Ou eu vivia bem. Ou eu vivia com condições de viver bem fisicamente e tal. Porque, em que pés, eu não tinha tido nenhum colateral muito forte da quimioterapia. A quimioterapia me derrubava bastante. Eu ficava, das duas semanas que eu tinha de descanso, uma praticamente de cama. Não tinha muito para onde ir. Era realmente muito forte. As drogas que eu administrava, os medicamentos, eram realmente muito fortes. E aí, disso, eu voltei a ter uma vida relativamente normal depois da cirurgia. Segui a minha vida. E, em março de 2018, eu descobri que esse câncer que eu tinha nas costas, ele migrou para os pulmões. O primeiro câncer que uma pessoa tem é chamado de câncer primário. Que é onde ele nasce pela primeira vez. Quando ele não tem o efeito, quando esse câncer primário acaba sofrendo alguma espécie de... Ele sai de onde ele está e migra para outra área. Estou sendo aqui bastante... Em nenhum momento específico, né? Estou sendo bastante genérico aqui. Ele migra para outra área e a gente chama isso de metastas. E câncer metastáticos, em sua maioria, eles não têm mais tratamento, não têm mais cura. Porque significa que o teu sangue é doente. Existem células cancerígenas no teu sangue. E não mais no espaço específico. E, a partir desse momento, foi onde eu acredito que foi o maior salto de evolução que eu dei na minha vida. O médico olhou para mim. Eu lembro que ele falou, ó, agora você tem câncer no pulmão... Nódulos no pulmão, né? O câncer que você tinha nas costas, ele migrou para o pulmão. Eu tenho eles de forma bilateral. Então, eles não são operáveis. Na sua perspectiva mais simples. Eles efetivamente vão... Eles não têm como ser operados. Não têm como ser retirados. Até porque eles são 10, 12, tódulos. Então, não teria como operar o pulmão. Eu estaria machucando o pulmão muito mais do que melhorando. E, a partir disso, houve o primeiro diálogo em relação ao que é a vida. Porque eu deveria continuar fazendo quimioterapia. Então, de um lado, eu tinha o tratamento, continuando a quimioterapia e fazendo essa quimioterapia de uma forma quase que sequencial. Eu iria viver em quimioterapia, perdendo capacidade física, perdendo capacidade... Até o corpo, o cabelo caindo, se sentindo cada vez mais fraco e seguindo essa rotina de tratamentos. Ou não. Ou apostar num outro tratamento, um tratamento menos agressivo, mas também com menos hipóteses de cura em si. Entre aspas, aqui é cura, porque trânser metastático a gente não trabalha dessa forma. E aí, eu lembro que, no Centeno da Frente da Oncologia, eu falei assim, ó, doutora, pra mim, muita vida não importa. Eu não quero viver muito desse jeito, fazendo quimioterapia. Eu quero viver o quanto eu mereço viver, mas viver bem. E aí, a gente começou a buscar outros tratamentos. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, tá? Muitas pessoas vão dar caminhos pra vocês. Muitas pessoas vão dar caminhos. Àquela altura, eu tinha ouvido diversos caminhos. Diversos caminhos que eu poderia percorrer, tratamentos que eu poderia fazer. Mas, mais do que você buscar pessoas que te dêem caminhos, você tem que acreditar nos seus caminhos. Então, se você desconfia de alguma coisa, se você acha que uma coisa não tá certa na sua vida, leia, aprenda sobre. Você é o principal responsável pela sua vida. Nesse momento foi onde eu aprendi muito isso. Eu sou o principal responsável pela minha vida. Ninguém é mais responsável pela minha vida do que eu. Ah, Marco, mas você não tinha medo de morrer? Quem ia morrer era eu. Então, eu ia morrer por uma decisão que eu tomei. E eu costumo usar uma expressão que é o seguinte, eu faço nem que seja pra me arrepender depois. É muito melhor você carregar o aprendizado por ter feito uma coisa que não deu certo do que o arrependimento por não ter feito nada. É muito melhor você carregar o aprendizado de uma coisa que não deu certo, que você tentou e não deu certo, do que você carregar o arrependimento de não ter feito nada. E foi exatamente isso que eu fiz. Daí pra frente, a gente trouxe um novo... Foram diversos tratamentos que foram se encaixando, né? Esse período foi um período um pouquinho mais longo, um pouquinho mais turbulento. Hoje, antes disso, eu depois de um tempo fazendo o tratamento que eu faço hoje, que é com uma medicação vioral, uma cápsula, eu tive um nódulo na cabeça e aí a gente fiz radiocirurgia na cabeça também. São três sessões, sessões um pouquinho mais extensas. Fiz radiocirurgia na cabeça e depois fiz radioterapia no pulmão pra buscar alguns... Naqueles locais que a gente tem, que eu tinha nódulos um pouquinho maiores, pra buscar irradiar esses nódulos um pouquinho maiores. Finalizado tudo isso, como é a minha vida hoje? Hoje eu convivo com uma doença incurável. Eu costumo dizer que as pessoas acreditam, ah, doença incurável, o cara vai morrer. Não. Significa que eu vou conviver com essa doença. A minha convivência com a doença é muito pacífica. Por quê? Porque, via de regra, na prática, eu preciso tomar um medicamento todos os dias. Um dia eu tomo uma cápsula, outro dia eu tomo duas. Pela manhã, uma pela noite. E, a partir de determinados momentos, acontece que um nódulo aumenta e tal. Eu faço algum tratamento específico nesse caso. Então, é um tratamento bastante artesanal. Se você tem algum parente que trata câncer, no caso do tratamento metastático, ele passa a ser um tratamento bastante artesanal. Por que ele passa a ser um tratamento bastante artesanal? Porque ele não tem mais um objetivo de curar. Ele tem um objetivo de minimizar e dar vida, né? Atrasar a evolução da doença. É praticamente isso que eu vivo hoje. No momento que eu vivi tudo isso, só para trazer traços finais aí, no momento em que eu vivi tudo isso, eu percebi o quanto eu tive que estudar, o quanto eu tive que ler em cima de bases de teoria de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, filosofia, processos de programação neolinguística, psicologia social, psicologia da alma, coaching. E aí eu comecei a estudar e ler sobre isso e percebi uma coisa muito importante, que eu poderia apresentar isso para mais pessoas. Eu poderia apresentar isso para outros indivíduos. Eu poderia apresentar o que eu vivi de forma prática, em ferramentas. Porque muitas vezes durante esses períodos eu aplicava uma ferramenta. Muitas vezes quando eu ia tomar uma decisão de qual tratamento fazer, eu fazia uma árvore de decisões. Muitas vezes quando eu estava querendo entender um pouco mais a perspectiva da minha vida, eu usava os pilares da vida. Então eu começava a aplicar diversas ferramentas. E em cima da aplicação dessas ferramentas, eu pensei, poxa, eu vou começar a apresentar isso para as pessoas. E foi daí que eu fiz a transição. Hoje, o meu principal objetivo é que tudo aquilo que eu passei sirva para que eu possa ensinar pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Se eu, dentro de uma configuração de um câncer incurável, conseguir aplicar essas ferramentas e ter uma qualidade de vida fantástica, trabalhando e vivendo em prol do meu propósito, eu quero que mais pessoas possam alcançar isso. Eu quero que mais pessoas possam alcançar isso. Talvez o fato de eu ser professor e ter vivido tudo isso fez com que eu tivesse mais facilidade de criar um método, de criar uma técnica em cima disso. E eu gosto muito do nome que a gente deu, que eu dei para esse treinamento, que hoje é o treinamento. São diversos treinamentos, mas o principal treinamento que eu trabalho hoje é o treinamento Eu Sou a Cura. E por que eu chamo muito de Eu Sou a Cura? Não é que Eu Sou a Cura. É que você é a cura no seu meio. Eu sou a cura para o meu meio. Você é a cura para a sua vida. Você é a pessoa que mais se conhece. Então, você é quem tem o maior número de ferramentas para curar a sua vida. Para curar a sua vida dos arrependimentos, para curar a sua vida da ansiedade, para curar a sua vida da procrastinação que talvez você tenha no seu dia a dia. Ou da falta de propósito, falta de caminho. Então, é exatamente isso que o Eu Sou a Cura, o treinamento Eu Sou a Cura, se propõe. Se propõe a te dar ferramentas práticas onde você vai aprender a lidar com o meio que você vive, e passar a transformar esse meio a partir de você. A partir de você. Na minha cabeça, não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não controla o nosso Eu Interior. Então, a partir do controle do seu Eu Interior, é que sem sobra de dúvidas, a sua vida vai andar muito mais. Está certo? Isso foi um pouquinho da minha história. Gratidão por você ter acompanhado, ter ficado até aqui. Não deixe de clicar nos links que estão embaixo na descrição. e deixe seu comentário. O que você achou da história? O que você gostou? O que você não gostou? Quero muito ouvir a sua opinião. Um beijo, um abraço. Professor Marco Ferrari. E até a próxima. Tchau, tchau.